Uma cidade era ignorada O destino quis a felicidade Da divindade um poeta surgiu Projetou no mundo aquela cidade Com felicidade a terra sorriu Devemos a honra, respeito e bondade Aquele poeta nosso companheiro De um arraial fez grande cidade Na alma de todo o povo brasileiro Na alma de todo o povo brasileiro Hoje conhecida é muito falada Pois está gravada diversas canções Fala pé de cedro, fala terra amada Pois ali nasceu Zacaria Morão Pois ali nasceu Zacaria Morão